Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e que nesta manhã o seu relacionamento com Deus se torne mais íntimo e mais profundo e que assim você possa ouvir a voz do Senhor e ser abençoado pelos teus ensinamentos. Pois a cada manhã nós renovamos as nossas forças no Senhor, nos abastecendo da sua presença e clamando pelas suas misericórdias em nossas vidas. Então já coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários e profetize com fé para concretizar as suas bênçãos. Repita novamente e sinta o Espírito de Deus a te abençoar. Hoje é sábado, dia 26 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós damos graças a Ti e glorificamos as Tuas obras e tudo o que tem feito por nossas vidas. Que a Tua glória possa ser ouvida por todos os povos e que todas as nações Te louvem e glorifiquem o Teu santo nome. Grande são as Tuas misericórdias, Senhor, e grande é o Teu amor por nós. Todo o nosso louvor é somente para Ti, que nos amou primeiro e que traçou lindos planos para nós. Pois Tu, Senhor, tem um propósito maravilhoso para a nossa existência e vai mover céus e terra para que eles se realizem em nós, para a Tua honra e Tua glória. Pedimos hoje, meu Deus, que a Tua palavra nos oriente e que nos proteja do inimigo feroz e violento. E de todo acidente, assaltos, balas perdidas, dos laços de morte e de toda a força do mal. Sabemos, Pai querido, que não estamos sozinhos nessa luta e que não importa a força do inimigo, porque o Teu poder é muito maior. O Teu Espírito Santo é mais forte que tudo neste mundo. E quando permanecemos firmes em Ti, o inimigo foge de nós. Temos a certeza do Teu amor por nós. E por isso, nós entregamos a nossa vida a Ti e esperamos que o Senhor nos capacite para tornarmos tudo aquilo que nos criou para ser. Ajuda-nos a vencer o desânimo e a desmotivação que muitas vezes nos abate e que pode atrapalhar a nossa comunhão contigo, nos afastando da prática da oração e da leitura da Tua palavra. Pois sabemos que cada vez que oramos, uma semente é plantada em nosso coração e que no Seu devido tempo nós vamos receber a nossa colheita. Convidamos, então, meu Pai, a derramar sobre nós as Tuas águas cristalinas que nascem da Tua fonte e que jorram sem cessar as Tuas bênçãos sobre nós. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti a nossa vida e pedimos a força do Teu Espírito Santo para permanecermos firmes contra o inimigo da nossa alma. Pois reconhecemos a Ti como nosso comandante e nos submetemos aos Teus mandamentos. Capacita-nos, Senhor, para resistir aos planos do maligno e para continuar em oração. Permita-nos entender quem é o nosso inimigo e a reconhecer com clareza a atuação dele em nossas vidas. Por isso, Te pedimos que nos afaste das Suas mentiras e nos proteja de todo o mal. Pois o Senhor é o nosso Deus, o Deus de abundância e de prosperidade. O Deus que nos abençoa com fartura e poder e o Deus que nos concede a provisão ilimitada. Por que o Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 28, versículo 7, e diz assim, O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por ser o nosso escudo e fortaleza e por nos trazer a ajuda quando precisamos. Pois queremos estar sempre perto de Ti, Senhor, lendo a Sua palavra em oração e em pensamento. Pois o inimigo está sempre ao nosso redor. Entre então, meu Deus, com a Tua providência na vida deste irmão e desta irmã e derrama a Tua provisão e a Tua paz. Abençoa a Sua família, meu Pai. Abençoa a Sua casa. Abastece a Sua mesa e derrama a Tua prosperidade em seu lar. Abra todas as portas da Sua vida e libera os caminhos para o sucesso. Concede o emprego, restaura os relacionamentos em crise, traga a harmonia e a tranquilidade e reconstrói tudo aquilo que o inimigo levou. Alivia as Suas dores, meu Pai. Traga cura para a Sua enfermidade, o refrigério para o Seu sofrimento. Traga o Teu perdão, Senhor, e traga a Tua misericórdia. Elimina toda a obra do maligno da Sua vida. Afasta toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Quebra as lanças, quebra as setas do mal, tira os espinhos, derruba as muralhas. Quebra toda a maldição, toda a inveja e o do grande e joga por terra toda a madilha e cilada do inimigo. Ordena, Senhor, o Teu exército de anjos para lutarem ao Seu redor e protegerem a Sua vida de todo o mal. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direito, Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e, debaixo das Suas asas, te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Teus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Isarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu Te peço que atenda a todos os pedidos de oração que foram colocados aqui neste canal. E abençoa esta pessoa que me acompanha em oração. leva para ela, Senhor, a Tua providência, a Tua justiça, a Tua verdade, a Tua cura, a Tua paz, o Teu conforto, a Tua provisão e o Teu amor. Derrama as Tuas infinitas bênçãos sobre a Sua vida e sobre a vida da Sua família e a fortaleça com o Teu Espírito Santo para ela vencer todas as Tuas batalhas. obrigada, Senhor, por Tua graça em nós que nos recompensa de todas as formas e que nos ajuda a ir muito além do que nós merecemos. Obrigada, Jesus, pois nós somos mais que vencedores por meio de Ti. e por tudo isso nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a Tua luz ilumine todos os nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.